Música Mulher é pura, ser Jesus sonho, de um povo heróico e feliz, mulher é pura, ser Jesus sonho, de um povo heróico e feliz. Mulher é pura, ser Jesus sonho, de um povo heróico e feliz. Mulher é pura, ser Jesus sonho, de um povo heróico e feliz. Mulher é pura, ser Jesus sonho, de um povo heróico e feliz. Mulher é pura, ser Jesus sonho, de um povo heróico e feliz. Aplausos. 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 Aplausos.